O tempo todo ele se coloca e se apresenta como uma pessoa católica e, consequentemente, estabelece uma relação importante entre o seu posicionamento religioso e os seus posicionamentos políticos. Esse, na verdade, é uma questão que tem sido muito comum no desenho desse grupo que vem se denominando e sendo denominada como direita ou como nova direita cristã. E isso também traz para a gente a necessidade de a gente pensar que a gente está diante do processo de produção de uma inteligibilidade desses movimentos de direita. Esses movimentos estão buscando e estão disputando uma inteligibilidade pública. Na disputa pela inteligibilidade pública, é importante se colocar, se deixar reconhecer a partir de um pertencimento religioso cristão. Então, o tempo todo ele vai mobilizando um conjunto de argumentos que recupera, de alguma maneira, na verdade, toda uma trajetória política desse movimento específico e dessa direita específica cristã dos Estados Unidos que perpassa, consequentemente, sobre essa necessidade de pensar um posicionamento público-político e uma interpretação e uma análise política do mundo que está totalmente permeada por nenhum risco ou nenhum constrangimento de explicitar o seu posicionamento religioso. Obrigado. 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 Obrigado.